Em primeiro lugar, senador Paulo Paim, dizer que eu concordo com vossa excelência, que é um assunto muito importante que deve ser debatido. Eu não digo que seja de interesse de grande parte da população brasileira, porque eram até pouco tempo atrás 400 famílias do Brasil que estavam com crianças com epilepsia refratária precisando desse medicamento. Se fosse uma família, já valeria a pena o debate. Inclusive, eu participo desse debate aqui desde 2014, nessa CDH como cidadão com relação a esse assunto. Viajei a alguns países para pesquisar o que aconteceu e participei da audiência pública proposta pelo meu irmão, colega senador Alessandro Vieira, e identifiquei naquela audiência pública, em várias dezenas de outras que eu participei, que é um assunto que a gente precisa ter muito cuidado. Porque a maconha, ela tem, existe uma confusão muito grande na sociedade com relação a isso. A maconha tem cerca de 500 substâncias. Uma delas, uma delas, trabalhado em laboratório, pode dar resultado. Para algumas crianças, reduziu a incidência de epilepsia. Para outras crianças, fez mal. Então, para você ter uma ideia, remédio simples para dor de cabeça, A.S., por exemplo, foi testado durante 10 anos, com segurança internacional para se liberar. Você imagina um medicamento desse, com substâncias que, dessas 400, 500 substâncias que tem a maconha, muitas delas são psicoativas, são perigosíssimas para a sociedade. Então, eu acredito que foi prudente o pedido de vista do senador Fabiano. Nós vamos debater na próxima semana. É muito importante serenidade nesse assunto. Eu estou fazendo um projeto já, devo dar entrada na próxima semana, para que essas famílias que estejam, porque também não é ponto pacífico no judiciário não, senador Alessandro. Muitos juízes entendem diferente. Não é uma coisa que está acontecendo liberação à torta e à direita. Então, para que famílias tenham o direito de receber de graça o medicamento sintetizado em laboratório. Eu acredito que é obrigação do país fazer isso. Agora, eu acho que a gente precisa ter um aprofundamento nessa questão para evitar um problema maior a médio e longo prazo. Muito obrigado. Eu estou presidindo, senhor presidente.